Fala galerinha, beleza? Luan Fusário na área, estamos aqui com a... Ninja Aislin! Estamos aqui também com a... Ninja Kill! E aí atrás do... Fala galera, beleza? Eu sou o Andy, eu sou o Andy machucado! Gordinho também tentando fazer essas manobras, dá nisso! Mas manda lá Luan, manda lá, manda lá! É o seguinte galera, a gente vai fazer uma brincadeira junto com vocês, uma brincadeira com bexiga d'água. É o seguinte, aqui nós vamos fazer as mãozinhas e vamos escolher de letra. Então vamos supor assim, de A, B, C, D, E, F, G. Vamos fazer um jockey em pó e vamos contar os dedos de todo mundo. E é abc da área, então vai contar os dedos A, B, C, D, E, F. Ah, um bicho com F. Primeiro a falar pega... Subarão. E mata o... É isso aí, é isso aí, é isso aí. É fubarão? Fubarão. Juntando todos os dedinhos... O bicho é meu, entendeu? O Faldinho que veio. Ah, não é essa que funciona não. Juntando todos os dedinhos, vai chegar numa letra. A letra que for, alguém de nós tem que pensar mais rápido e falar o nome do animal que vai ser. Então parou no J, eu já... Bah, jacaré! Se eu for o primeiro, eu posso vir aqui pegar e jogar na pessoa, entendeu? É esse o jogo. Quem tiver menos molhado no final, é que ganha. Vamos para os times aí, quero ver votação, quero ver votação, quero ver comentário. Quem é do time do Andy, já comenta aí. Andy vai ganhar. Ih, gente, gente, gente. O Andy ganha todas, mano. Eu queria dizer uma coisa para vocês, eu queria dizer uma coisa para vocês, gente. Eu adoro que vocês estão querendo mais desafio, mais trollagem, porque eu adoro gravar isso aqui. Então, gente, se inscreve, comenta, curte. Eu quero ter mais vídeos assim. Galera, torce por mim, é time do Andy, ou torce para a Bruxa, time da Bruxa, ou o Luan, time do Luan, ou o Phil, time da Kill. Vai, eu sei que é, torce só para o Andy, beleza? Bom, eu sei que você vai querer ser do meu time, bora lá então, vamos começar o joguinho, vamos já, 3, 2, 1, e... Ó, vamos fazer todo mundo virado para lá, para a câmera, para a câmera ver, pode ser? Bora. Câmera. Sai daí. Vai. 1, 2, 3 e já. Ó, vamos começar. A, B, C, D, E, F, J, 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 J. A, B, C, J, 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 J Não valeu! Não valeu! Vai, Juro! 1, 2, 3 e... A, B, C, D, E... Vem! É um pônei! É um pônei! Eu tô roubando! Eu tô roubando! Eu tô roubando! Gente! É um balão! É um balão! É um balão! É um balão! Eu falei foto! O que você jogava em mim? Só que não era F, era G! Era G! Era F! Era F, era G! Era F! Era F! Isso é muito ruim! 2 botas no lado! Vamos ficar longe! Porque daí a gente vê quem é o primeiro a correr! Partiu, vai! Ó! Mãozinha pra frente! 1, 2, 3 e... Já! A, B, C, D, E... F, G, H, I... Eu não sei o que que eu acertei! Estourou na mão! Não para! Você não sabe! Iguala! 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 Vai de novo! 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 Iguala! 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 Quando a gente vê o primeiro a correr, a gente... Já corre! Já corre! Quem... Ah! Então a Kill acertou o Andy! Então até agora... Quem tá com menos uma vida... É o Andy! Agora de novo! Mão lá pra frente! Mão lá pra frente! Vral! A, B, C, D, E, F, G, H, I... Iguala! 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 Acertei! O Kill! A Kill e o Andy tá sem uma vida! Vai! Vamos de novo! Mão lá pra frente! Mão lá pra frente! Vai! A, B, C, D, E, F, G, H... A iron! A iron! A iron! A iron! O código! amplitude! Foi, cara! É o único... Eu ainda tenho uma vida! Uau, uau! Uau, 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 uau! Toca! Mariel! Mão lá pra frente! Outra coisa! Muito bom! Maria! Isso cansa de verdade! O grande gordinho tá morto! Vamos que gente vai! Vamos galera! Vamos! Mãozinha da frente! Pô, para de fazer zero! Sai, vocês estão muito perto da casa! 1, 2, 3 e... Já! A, B, C, D... Moça, F, G, H e... E, G... Vem então, vem com o pai! Errou! Isso é muito escarregadinho na mão, gente! Ah! Que lance! Perdeu! Perdeu, pô! Tem que ter roubado os meus bichos, é o que falei! Mais uma vez! Nossa, só tem iguana, né? Só tem iguana aqui! Não tem nenhum bicho com outro bicho! Não! Para, galera! Para! Só eu tenho vida aqui! Só eu tenho vida aqui! Vamos, vamos! Vamos contar! Um ponto para... Você perdeu uma vida? Eu perdi uma vida! É, aí... A Q perdeu uma vida! A Q perdeu outra vida! E a bruxa perdeu a vida! A bruxa perdeu umas três! E o pai tá um! Uou! Ele é tão ligeiro! Vocês viram? Que eu segurei ele! Aí, ao invés da bruxa, tá com a caneta! Ele deu um pulinho! Aqui é o pai! O pai é bravo! Ele deu uma grinta dele! Ele é ligeiro pra cá! Vamos! Nossa, que eu tô quase pegando a bexiga já! Outra! Vamos, 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 vamos! Bora! Vai até acabar! Bora! Mãozinha na orelha! E... Já! A B C D E F G H 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 A bruxa então perdeu duas vidas, eu tô a última! Ele perdeu uma! Já perdeu uma! Perdiu! Eu tô todo embatado! Não, eu tô com vida! Você falou jacaré! Eu errei também não galera! Você falou jacaré! Alguém me explica isso? Vamos de novo! Vamos fazer com as duas mãos! Partiu as duas mãos uma vez pra dar bastante letra e mudar isso! 3, 2, 1 e vai! Nossa senhora! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, E, S, T, U, V! Meu Deus! Meu Deus! Meu último! Meu Deus! Acertei todo mundo! Vixe! Ele foi pegar reforço! Galera, ele foi pegar reforço! Corre! Corre! Eu tenho mais! vou pegar isso tomei um banho tomei um banho to morto quem que ta on ainda? o pai ta on a bruxa perdeu 3 vidas aqui perdeu uma e o ex perdeu uma o vencedor quem ganhou ai fala quem ganhou o pai ta on não vai hein vocês pegaram mais lá não vai não vai olha que nem sopado gente é o seguinte é muito bom fazer isso é muito bom se você gosta de trollar gosta de desafio ai vem me molhar gente eu deixo aqui eu quero mais desafio aaaah 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 até a proxima fui tchau 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 tchau